Som, um, dois, testando, som, ei, um, dois, som, som Eles andam de navera, eles andam de motão A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão Mas quem diria, hein, ladrão, quem diria, hein, ladrão Ela seita de quebradinha aqui pra sua vela Não tá fácil, não, não tá fácil, não Tenho que pagar lupel, senão eu volto pro morrer Quem diria, hein, ladrão, quem diria, hein, ladrão Antes era bucetinha, hoje é só bucetão Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão Dou, 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 bucetinha Tá ligado? Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão Nossa, fiote Que hielo, putaca Uns conta dinheiro Outros conta história E eu só conto tchaleca 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 Olha, fiote Misael Lexus Produções DJ O Atila Jim DJ O Atila Jim Divirta-se Eles andam de navera, eles andam de motão A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão Mas quem diria, hein, ladrão Quem diria, hein, ladrão Ela seita de quebradinha Que pra sua vela, dou, 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 dou Tchaleca, 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 ui, ui Dou, 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 dou Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão Dou, 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 dou Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão Dou, 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 dou Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão Não tá fácil, não Não tá fácil, não Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão Quem diria em ladrão, quem diria em ladrão Antes era bucetinha, hoje é só bucetão Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no tchão Dou, 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 bucetinha Tá ligado? Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no tchão Dou, 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 tchaleca, tchaleca, tchaleca no tchão Nossa, fiote Que hielo, putaca Uns conta dinheiro, outros conta história E eu só conto tchaleca Tchaleca Misael Lexus, Produções DJ Watilajin DJ Watilajin Divirta-se Tá não Tá Tchaleca Tchaleca